Em Governador Valadares também tem programação especial, por isso é importante manter o estoque de sangue abastecido. Quem fala sobre o assunto dessa vez é ele, Roberto Tomás. Boa tarde de novo, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Niko. Uma data tão importante, né? 14 de junho, que é o dia mundial do doador de sangue. E a gente sabe que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Dá, então, a importância de ter essa compreensão e esse cuidado, esse carinho em estar doando sempre que possível. Vou começar agora com o assistente social, Erilane Viana, que tem outros detalhes dessa data importante. É uma data que vocês esperam também, a vinda das pessoas, para fazer doar sangue. Sim, né? Hoje, como você falou, é dia 14 de junho, é considerado mundialmente o dia nacional do doador de sangue. E a gente aguarda, assim, espera que esses doadores, eles compareçam. Essa data, ela foi criada para estimular e sensibilizar toda a população da importância da doação de sangue. Não só quando doar, quando o paciente é amigo ou familiar, né? Mas também de fazer sempre essa doação de sangue, porque nós temos vários pacientes, nós precisamos atender, né? Essa demanda de transfusão aí, que é tão grande. Aqui no Hemocentro de Governador Valadares, tem o estoque, né? Sempre tem que manter um estoque legal para poder atender qualquer demanda. E a gente sabe a abrangência da nossa região. Tem alguma falta? Sim, né? Hoje nós estamos precisando dos tipos sanguíneos, principalmente O positivo e O negativo. Lembrando que todos os outros tipos sanguíneos são bem-vindos, mas esses dois é o que está faltando no momento. E, Leandro, a pessoa que quer doar, como que ela pode fazer? Então, para ser um doador de sangue é muito simples, né? Precisa ter entre 16 e 69 anos. O doador precisa pesar mais de 50 quilos. Ele precisa estar alimentado e descansado. É muito importante trazer o documento oficial com foto também, tá? Esse doador, a doadora, no caso, ela não pode estar grávida, ela não pode estar amamentando, não pode estar com nenhum tipo de resfriado, nenhum tipo de dor ou desconforto, tá? É necessário que ele esteja bem. E ele tem que vir também, se caso ele vier após o almoço, é importante ele aguardar 3 horas para doar. Ele não pode vir sem alimentar, em jejum, tá? Ele precisa vir alimentado. Os demais requisitos, nós pedimos para entrar no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br, que lá o doador vai tirar todas as dúvidas com relação a essa questão dos critérios de doação de sangue. Donico, só para lembrar também as pessoas que acompanham aí, né? A situação dos feriados. A gente teve uma sequência de feriados aí, do trabalhador, Corpus Christi. Então, isso também atrapalha muito, né? Que as pessoas acabam viajando e acabam esquecendo. Sim, afetou bastante o nosso estoque e por isso que a gente conta, que a gente convida a população a comparecer no decorrer dessa semana. Nós estamos também organizando a Semana Mundial do Doador de Sangue, né? Nós estamos comemorando essa semana com a entrega de brindes. Então, se você é doador de sangue, se está bem de saúde, agende sua doação no site do Hemominas ou no aplicativo MGPP e vir a realizar sua doação de sangue, que como ele falou, né? Ajuda a salvar até quatro vidas. Obrigado, Lilane. Então, tá aí, Nico. Roberto Tomaz para o Balanço Geral. Vem doar. Tá aí. Tanto o Tomaz como o Antônio Peço fazendo a provocação aí para a doação. Isso é importante. Eu fui doar uma vez, passei mal na harmonia. Nunca mais voltei. É, eu passo mal com esse negócio de me furar aí. Mas eu vou superar isso, eu vou voltar. Tchau.